olá tudo bem então se inscreva no meu canal clicando aqui clique no sininho para receber notificações deixe meu joinha e compartilhe meus vídeos nas redes sociais eu faço duas correntinhas aqui 12 aqui na terceira correntinha peste com um ponto baixíssimo ok então aqui vou repetir novamente da mesma forma que eu fiz aqui 12345 correntinhas e um ponto alto aqui nesse mesmo lugar aqui ó eu posso pular esse ponto alto vir aqui no seguinte tá aqui eu faço um ponto alto duas correntes tinhas e novamente aqui nesse mesmo lugar um ponto alto aqui no último ponto alto um ponto alto duas correntes tinhas e um ponto alto nesse mesmo lugar ok duas correntes tinhas aqui no primeiro ponto alto eu vou fazer cinco pontos altos fechados juntos então aqui um aqui no seguinte dois aqui no seguinte três quatro e aqui cinco arremato deixando dois e arremato uma duas duas correntes tinhas e aqui nesse espaço um ponto alto dois aqui dois três quatro cinco pontos altos tá então aqui eu vou repetir ao ao contrário duas correntes tinhas aqui vou fazer cinco pontos altos fechados juntos um dois três quatro e cinco arremato e arremato duas correntes tinhas vem aqui nesse primeiro ponto alto um ponto alto um ponto alto duas correntes tinhas e um ponto alto nesse mesmo lugar então agora é só repetir eu pulo esse ponto alto vem aqui no seguinte um ponto alto duas correntes tinhas e um ponto alto nesse mesmo lugar agora eu faço as duas correntes tinhas e vou repetir o cantinho aqui ó da mesma forma que eu fiz aqui eu vou fazer aqui também em todos os cantinhos ok ok aqui eu fiz duas correntes tinhas uma duas aqui na terceira um ponto baixíssimo carreira 7 uma duas três quatro cinco correntes tinhas é aqui nesse mesmo lugar um ponto alto aqui nesse ponto alto pulando esse faço um ponto alto duas correntes tinhas e um ponto alto nesse mesmo lugar aqui eu vou repetir tá então aqui no ponto alto um ponto alto duas correntes tinhas e um ponto alto aqui no ponto alto aqui nesse mesmo lugar um ponto alto aqui onde tem cinco pontos altos fechados juntos eu vou repetir mais uma vez um ponto alto duas correntes tinhas e um ponto alto nesse mesmo lugar uma duas três correntes tinhas aqui no ponto alto no primeiro ponto alto fazer um ponto alto sem terminar aqui no seguinte um ponto alto sem terminar no seguinte um ponto alto sem terminar e aqui no seguinte um ponto alto sem terminar e aqui no seguinte um ponto alto sem terminar e arremato deixando dois e arremato uma duas três correntes tinhas aqui onde tem os cinco pontos altos fechados juntos eu começo fazendo meu ponto ver um ponto alto duas correntes em um ponto alto aqui no ponto alto vou repetir novamente tá assim aqui eu sei que fazendo um ponto alto duas correntes em um ponto alto aqui novamente um ponto alto duas correntes em um ponto alto aqui no último ponto alto eu vou repetir novamente aqui tá e aqui onde tenho cinco pontos altos fechados juntos um ponto alto duas correntes em um ponto alto então aqui eu tenho que ficar com um dois três quatro cinco seis pontos ver então aqui é só repetir novamente o cantinho 3 correntinhas e aqui eu vou fazer cinco pontos altos fechados juntos aqui um dois três quatro cinco arremato deixando 2 e arremato uma duas três correntinhas e aqui começa novamente ok então é assim que vou seguir fazendo esta carreira então aqui na terceira correntinha eu peço com um ponto baixíssimo carreira 8 uma duas três quatro cinco correntinhas aqui nesse mesmo lugar um ponto alto aqui eu vou repetir novamente tá um ponto ver então para cada ponto alto aqui ó eu faço meu ponto ver um ponto alto duas correntinhas e um ponto alto até terminar tá vai ficar assim tá bom então aqui ó nesse espaço vou fazer um ponto alto dois três quatro cinco uma duas três correntinhas aqui no próximo espaço eu vou repetir novamente cinco pontos altos aqui 2 3 4 e 5 e aqui no ponto alto eu começo novamente um ponto alto duas correntinhas e um ponto alto no mesmo lugar e aqui vou seguir fazendo assim ok então é só vocês repetirem tudo que eu fiz aqui vou fazer aqui também igual tá e os cantinhos vai ficar assim tá bom então aqui eu adiantei tá é da mesma forma cinco correntinhas um ponto alto aqui no mesmo ponto e vou seguir fazendo assim tá até esse último aqui ó até esse último ponto alto do ponto ver tá e aqui no cantinho eu vou fazer assim eu faço uma correntinha eu vou trabalhar nesses cinco pontos altos o primeiro ponto alto um ponto alto sem terminar aqui no seguinte um ponto alto sem terminar já tenho dois aqui no seguinte três no seguinte quatro e aqui no seguinte cinco tá arremato deixando dois e arremato uma duas três correntinhas aqui nesse espaço vou fazer aqui um ponto alto 2 três três quatro cinco agora é só repetir ao contrário uma duas três correntinhas e aqui no primeiro ponto alto um ponto alto sem terminar 2 aqui três quatro quatro e cinco arremato deixando 2 e arremato faço uma correntinha aqui no ponto ver olha só que tem um ponto ver então aqui no ponto alto um ponto alto duas correntinhas e um ponto alto nesse mesmo lugar e aqui eu vou repetir o ponto ver ok então é só vocês seguirem fazendo aqui na lateral que o ponto ver e aqui é o cantinho tá bom e aí e aí e aí